Oi, tudo bem? Só um recadinho, antes de começar o vídeo, já já vocês vão ver, calma, calma. Não se esqueça de deixar aquele like maroto, fazer comentários e compartilhar o vídeo nas redes sociais, ok? E aí pessoal, tudo bem? Tia Drica na área, trazendo mais um vídeo pra vocês. De volta aqui ao The Sims 4, na história da nossa querida Catarina Alves. E galera, estou aqui parada nessa tela, porque exatamente, estava jogando aqui, comecei a jogar pra gravar e aí de repente aconteceu uma coisa muito inédita, muito louca. E eu falei, não, eu tenho que gravar, eu tenho que mostrar pra galera, não sei o que vai acontecer. Mas enfim, como eu gosto de compartilhar tudo que acontece no jogo, eu estou compartilhando aqui no Facebook agora. Primeira vez que alienígenas aparecem na vizinhança. Sério, olha, eu tirei esse print, é a Catarina Alves e eu acredito que ela vai ser abduzida nesse momento galera, nesse momento. Meu Deus, o que eu tenho que fazer aqui? Bom, eu já fiz o print, já compartilhei e agora eu vou despausar e vamos ver o que vai acontecer povo. Vamos ver aqui, olha só, ela está sendo abduzida, ela foi abduzida galera. Levaram a Catarina, levaram a Catarina Alves. Vocês viram isso? Coitada. Bom, enquanto ela está sendo abduzida aí, vamos ver como é que ela vai voltar dessa viagem inusitada. Nosso amiguinho Fábio Alves cresceu galera, nosso amiguinho cresceu, ele ficou adolescente. E está aqui o nosso amiguinho Fábio, bonitinho. Agora ele é quase um adulto já, um adolescentezinho bonitinho. E agora eu estou preocupada com a Catarina gente, será que demora muito para ela voltar? Eu nunca, nunca tinha visto um alienígena aqui no The Sims 4, foi a primeira vez que aconteceu isso. Ainda bem que deu tempo de gravar galera. Olha, está limpo aqui, estava tudo sujo antes, que louco. Bom, eu voltei com o mod lá da neve, tá? Então está essa pequena sujeirinha de neve aqui e tal. E hoje nós vamos fazer o seguinte, enquanto a Catarina está sendo abduzida, eu vou aproveitar e vou decorar a casa deles para o Natal também, né? A gente decorou a casa de todo mundo para o Natal e não decorou a casa da Catarina. E eu quero ver onde que eu vou colocar a árvore de Natal aqui, num lugar que não atrapalhe muito as coisas. Gente, eu queria saber o que está acontecendo com a Catarina. Não diz nada, né? Ela está aparentemente bem, não está acontecendo assim nada de terrível com ela, né? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar esse treco daqui e vou colocar em outro lugar provisoriamente. Dá aquela travada básica quando abre isso aqui, né? Mas tudo bem. Vamos colocar em outro lugar provisoriamente. Deixa eu ver aonde. Nem sei, cara. Eu acho que eu vou colocar no inventário da família. Por enquanto, vou colocar no inventário. Beleza. E nós vamos procurar aqui a árvore de Natal. Árvore. Deixa eu procurar aqui assim. Fim de ano. Fim de ano. A gente encontra as coisas de fim de ano aqui. Bom, temos a árvore de Natal aqui. E os outros tipos aqui de árvore que tem. Essa douradinha que a gente colocou na família Ribeiro. Tem essa aqui que a gente vai colocar aqui. Essa verdinha a gente colocou na casa do Valdomiro Anésio. Então, como a gente não usou essa daqui, branca com azul, a gente vai colocar aqui na casa dela. Espero que caiba. Ih, não vai caber? Ah, pô, mano. Por quê? Poxa, não tem lugar nessa casa, cara. Deixa eu colocar aqui por enquanto. Tem alguma coisa que está atrapalhando aqui. Eu acho que é por causa da passagem do quarto. Deve ser. Deixa eu ver aqui. Nossa, esse quarto tem uma porta dupla. Deve ser por isso mesmo. Deixa eu colocar essa lata de lixo. A gente pode colocar a lata de lixo. Nossa, tudo atrapalha aqui, gente. Que louco. Tem que arrumar um lugarzinho bom para colocar a árvore. Não sei aonde. Está tenso aqui. Não tem lugar para colocar a árvore de Natal. Então, vamos colocar a árvore de Natal lá de fora. Pronto. Aqui. No meio do caminho. É. Vamos deixar ela aqui. Não, não vamos deixar aqui não. Pera aí. Vamos colocar aqui nesse canto. Mas fica ruim lá fora, cara. Eu queria que ficasse dentro de casa. Eu queria ficar nesse canto. Mas por causa da porta está atrapalhando. E se a gente colocar a árvore aqui fora? Na entrada? Não. Não fica bom também. Aqui. É. Aqui está bom, acho. Porque não está atrapalhando nada. Mas não fica visível como eu queria que ficasse. Ah, que saco. Bom. Então, vai ficar por ali. Pelo menos por enquanto. Vamos deixar aqui de novo. Vamos pegar aqui o negócio que deixamos aqui. Cadê? Isto. Nossa, eu estou preocupada com a Catarina. E o vazinho que estava aqui também. Pronto. Voltou tudo para o lugar. Bom, a árvore ficou aqui então. Para o lado de fora. E vamos ver se tem mais alguma coisa que a gente possa comprar. Fim de ano. Alguma coisa que seja interessante aqui para ela. Essa árvore aqui é muito bonita. Mas eu acho que não vai caber aqui. Não vai caber. Infelizmente, não cabe. O lote dela é só aqui. Ah, vou colocar aqui, cara. Vai ficar aqui iluminando os túmulos aqui dos maridos dela. Bom, deixa aqui por enquanto. Eu acho que está legal. Não vou gastar com muita coisa, não. Faltou só os presentinhos, né? Vamos colocar uns presentinhos. Deixa eu ver aqui. Roxo. Esse roxo é bonito. Acho que combina. Vai combinar bem? Combinou. Vamos colocar aqui. Esse aqui, azulzinho também. Se cabe... Não cabe. Não vai caber. Não cabe. Não cabe. Ih, a casa está muito lotada, gente. Bom, deixa só isso mesmo, por enquanto. Não cabe. Ok. Pelo menos alguma coisa de Natal tem, né? Enfim. Vamos retornar aqui a nossa simulação. Vamos ver se a Catarina volta. E se é que ela vai voltar, né? Não sei. Estou preocupada. Estou preocupada. Cadê a Catarina? Sendo abduzida. Puxa vida. O que será que ocorre? Não sei. Bom, Fábio. O que você pode fazer de bom? Você está com algum problema? Alguma coisa? O que você quer? Quer enviar um SMS feliz? Então, tá. Vamos enviar um SMS feliz. Olha, Miguel Ribeiro. Ele conhece o Miguelzinho. Ótimo. Manda um SMS para ele. Ele está se divertindo com o SMS. Daqui a pouco ele recebe uma resposta. O que mais que ele quer? Dançar por uma hora. E jogar xadrez. Jogar xadrez nós conseguimos fácil e rápido. Ultra mega legal aqui. Vamos jogar aqui. Ele tem uma mesa de xadrez em casa. Uma coisa que eu tenho que fazer é tirar esse urso daqui, né? O Drago. Porque ele já cresceu. Agora ele já não é mais uma criancinha. Ok. Contar uma piada. Dançar por uma hora. Bom, aqui não tem nem música aqui nessa casa, meu. Não tem. A única coisa que tem aqui é televisão. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa que possa... Opa. Espera aí. Volta, volta, volta. Que ela está voltando, eu acho. Pela musiquinha. Olha lá. Voltou. Ela voltou concentrada. Aparentemente bem. O que ela vai fazer? Assistir TV. Eita, nós. Ela está bem. Olha aqui. O que aconteceu? Alienígenas. Incrível. Ver toda essa tecnologia alienígena incrível impressiona. Mesmo quando ela está sendo usada em você. Oh. Meu Deus. Bexiga. Bexiga alerta. Bexiga alerta. Precisa ir no banheiro. Banheiro. No The Sims 2 não era assim, cara. No The Sims 2, quando o Sim era abduzido, ele ficava com os status todos bagunçados. Ficava muito mal mesmo. E os homens voltavam grávidos. Eu não sei como é que é a abdução no The Sims 4 para o homem. É, vamos guardar não. Guardar não. Tem que limpar. Vamos limpar que está uma zorra isso aqui. Aliás, depois da atualização, os faxineiros sumiram, tá? Não sei se vocês perceberam isso no jogo de vocês também. Mas aqui no meu jogo eu percebi que eles não aparecem mais. Tem que contratar de novo. Eu acho que foi depois da atualização que teve. Tá? Então, vou ter que contratar o faxineiro novamente porque a casa está uma zorra. Eu vou ter que contratar um cara para consertar isso aqui também porque é complicado. O que eu ia fazer mesmo? Eu ia pegar negócio de música, né? Eu já aproveito e já tiro o Drago daqui, né? Eu não sei se eu venho no Drago ou se eu coloco no inventário da família. Eu acho que eu vou colocar no inventário. Porque talvez a Catarina tenha um outro bebê. Talvez. Não sei. Não vou prometer, tá? Eu li nos comentários de alguém aí sugerindo, né? Sugestindo. Sugerindo que ela tenha uma menina. Mas aí, né? A gente não tem como definir se é menino ou menina. É o que vier. Mas se vier uma menina, legal. Mas não sei. Vamos ver. Preciso de música. 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 Aqui. Aqui, ó. Apareirinho de música. Tem alguma coisa pequena, útil e agradável? Acho que esse carinha aqui é legal. E vou colocá-lo aonde? Onde eu posso colocar? Meu, essa pinóia podia ser uma... Não dá pra colocar nem no chão, cara. Vamos colocar aqui no canto, ó. No chão, ó. Beleza. Agora isso aqui. Caixa de brinquedo também vou pôr no inventário. E eu vou colocar uma mesinha. Talvez. Nesse quarto. Não. Deixa eu ver aqui. Uma outra coisinha aqui. Ai, deixa eu ver. Não. Isso aqui não. Esse aqui não. Não, não. Não era isso que eu queria. Isto. Talvez. Não, pô. Olha só. Ele tem aqui. Eu posso colocar aqui, ó. Ó o bosta. Ó. Bem aqui. Pronto. Perfeito. Ficou muito bom. Muito bom. Ele queria dançar. Nisso? Se é que ainda quer dançar. Então vamos dançar. Vamos ligar. O carinha da manutenção já veio aí, né? Não, não veio não. Ela contratou. Acabou de contratar. Vamos dançar uma música... Música de quintal? Eita, Vegas. Uma música pop. Chega de xadrez, filho. Você já jogou xadrez demais. Contar uma piada. Ele pode contar uma piada pra ela. Se ela deixar, né? Vamos parar quieta. Contar história. Piada interna. Engraçado. Piada interna. É. Contar piada nojenta. Contar piada sobre Sunset Valley. Legal. Tá contando a piadinha já. Ele vai ganhar 25 pontinhos aqui. Beleza. Você não vai dançar não, meu filho? Dançar. Aproveita e traz a sua mãe pra dançar também. Dançar. Vamos dançar. Todo mundo fica bem. Ela já está recuperada da morte do ex-marido dela. Com certeza. Porque não está mais aparecendo aqui. Que ela está triste. Ela quer ir até a biblioteca. Ficar paqueradora. Isso é fácil para ela, né? Conhecer uma pessoa nova. Muito bem. Então nós vamos até a biblioteca. Pera aí. Deixa eu ver primeiro o que. Ela tem que ir trabalho daqui a pouco. Ela tem um trabalho. Às 10. Então ela não pode sair não, cara. É. Às 10 horas ela vai trabalhar. Então temos que esperar, gente. Na volta a gente vai ver isso aqui. Ir até a biblioteca. Conhecer alguém novo e... Ficar paqueradora. Certo? Vamos adiantar aqui o expediente. Aqui para dar logo a hora dela ir trabalhar. A aula dele vai começar daqui a pouco. Chega de dançar. Vai para a escola. Se falar nisso. Eu queria saber. Se ele tem edição de casa. Ih, ele não fez edição de casa, cara. Ele foi dormir. Não. Ele tem que ir para a escola. E ele não fez edição de casa. Eu duvido muito que ele consiga fazer isso. Antes de ir para a escola. Duvido. Sete e vinte e seis ainda. Muito cedo. Como é que ela está? Ela está com fome. Já foi se virando aqui já. Com certeza. E eu estou esperando que tenha o horário dela. Para ela poder ir trabalhar. É isso que eu quero. Que ela vá trabalhar. Muito bem. Olha, já está na hora dele ir para a escola. Ele está atrasado já. Aluno nota sete. Ele ainda atrasado. É ruim. Vinte e cinco por cento da lição dele foi feita. Cinquenta por cento da lição foi feita. Ixi, Mari. Ele vai chegar muito atrasado na escola. O expediente de Catarina vai começar daqui a pouco. E ela já está paqueradora. Cara, você está atrasado. Chega. Eu sinto muito. 75 por cento da sua lição está pronta. Se vira. Vai para a escola. Vai para a escola, cara. Mano, ele não vai para a escola. Está faltando a aula, cara. Vá. Eu sei que você está cansado. Mas é um problema seu. Ninguém mandou você não fazer a lição de casa. As contas foram entregues em sua caixa de correio. Você tem dois mil e quatro seis. Dois mil e quatro. Esse molho de conta. Olha lá a mãe do guarda. Eita. Com seu caderno em mãos. É hora de Catarina ir trabalhar no laboratório. Será que hoje será o dia de uma grande descoberta? Você vai acompanhá-la ou ela deve ir trabalhar sozinha? Hoje nós vamos acompanhar a Catarina ao trabalho, galera. Muito bem. Chegamos aqui no trabalho da Catarina. Experimento diário. Bem-vindo ao Laboratório Futuro Sim. Você vai se ocupar bastante realizando experimentos essenciais. Pesquisando tecnologias novas. E talvez até interagindo com formas de vida alienígenas. Seu trabalho é usar equipamentos científicos potentes para o bem. Assim esperamos. Bom, seja bem-vindo. Beleza. Vocês sabem que a Catarina agora está em uma carreira científica. Então nós temos algumas coisas para fazer aqui. Preparar o soro super picante. Bom, vamos ver aqui. Aqui eu acho que é o bagulho do soro. Sintetizar soro. Soro super picante. Beba esse soro para deixar seu sim furioso. Uau! Precisa de manjericão. Como ela vai fazer isso se ela não tem manjericão? Aí é ruim, cara. Como é que ela vai fazer essa bagaça? Fazer experimento no laboratório químico. Laboratório químico. Analisar. Deixa eu ver aqui. O que é essa coisa aqui? Ver. Fazer um experimento. É... Conhecer um colega. Aí passou um carro louco na minha rua agora. Conhecer um colega. Vamos ver aqui. Fábio Gomes. Apresentação alegre. Ele está fazendo um experimento químico. Isso é rápido. Porque senão... A hora passa. Vamos, minha filha. Beleza. Feito. Conhecer um colega. Agora esse soro super picante. Eu vou ficar devendo, cara. Não tem manjericão. De que eu vou arrumar manjericão, cara? Será que tem por aqui? Se tiver... É... Deixa eu ver. O que é isso aqui? Campânulas. Não. Nossa, se tivesse manjericão por aqui, seria bom, né? Mas não tem. Margaridas. Tem alguém ligando aí? Alguém ligando. Mensagem de texto. Olá, Catarina. Adoraríamos que você entrasse para o Vanguarda. O que acha? E o que é? Não sei, cara. Sinceramente, não sei. Depois eu respondo. Morangueiro. Não tem. Não tem. Vou ficar devendo mesmo. Analisar um elemento. Análise de elementos. Vamos praticar análise. Analisar uma coleção. Analisar flora. Não já foi conhecer o carinha? Ou ainda não terminou essa pinóia aqui? Chega, cara. Vai fazer as outras coisas. A hora está passando. Como é que é? Meu, essa extravada que dá no decimis é tensa, cara. Tensa. E não foi conhecer o carinha. Fora a melhorada. Analisar um elemento. Não está dando certo. Acho que o cara não quer parar de fazer o serviço dele. Vamos ver aqui. As escolhas amigáveis. Conhecer. Ok, conhecer. Analisar um elemento. Analisar a coleção. Elemento. Citrino. Vamos ver se dá certo. Vem, minha filha. Meu, ela demora demais. Ih, blá, blá, blá. Doido é esse. Chega. Ah, não deu certo ali. Ah, agora deu. Ela descobriu que o cara é extrovertido. Tudo bem. Vamos ver se vai dar certo aqui. Pedir o metal a um colega. Ei, colega. Tu pode me arrumar um metal? Também é novo. Apresentação alegre. Vitor Teixeira. Apresentação alegre. Quanta gente nova, gente. Colega. Eu preciso de um metal. Vai dar ou não? Mas isso... Aqui pediram metal. Peraí. Eu achei. Pediram metal. Ok. Chega. Vai ou não vai? Chega de conversar, cara. A hora tá passando. Ah, meu saco. E agora? Foi pro saco pedir o metal. O trânio que ele deu. Beleza. Analisar elemento. Vamos analisar o trânio que o cara deu. Aqui. Vamos lá. Vamos lá. Nossa, que louco. Que louco. Meu Deus, ela tá cansada. Ih, o horário está acabando. Metal novo encontrado. Obternio. E não deu certo analisar elemento. De cara, análise. Ah, tá cansada, gente. Nem vou fazer isso aqui, não. E o horário está acabando já. Muito cansada. O carinha tá comendo aqui. Tá se virando. Acho que eu vou ao banheiro. Não, não tô com vontade. Tô sim. Vamos lá. Usar. Expediente Catarina termina em cerca de uma hora. Não vai dar tempo de fazer as coisas que a gente quer. Pedir cristal a um colega. Fábio Gomes, por favor. Você pode me arrumar um cristal? Hum, amigável pedir um cristal. Pelo menos isso, vai. Melhorei aqui meu problema. Acabou. Não deu tempo. Recebeu 44. Acabou, gente. Beleza. Chegamos em casa. Hoje o dia foi muito agitado. Catarina foi abduzida. Catarina foi trabalhar. Nós fomos com ela trabalhar. Não deu muito certo. Porque eu não sei o que acontece. Desse mistrava muito. Eu vou deixar ela dormir. Porque ela tá cansada. Que dia de trabalho, hein? Catarina voltou pra casa. E ganhou 44 simônios. Ok. Muito bem. E o vídeo vai ficar por aqui. No próximo episódio, nós vamos fazer mais atividades aí com o Fábio Alves também. Que agora é adolescente. Tem muita coisa legal pra fazer com a expansão. Junte-se a galera, né? E também tentar arrumar aqui aqueles elementos que a Catarina não tinha. Pra gente poder continuar fazendo as nossas experiências também no trabalho. Lá na fábrica, lá onde que ela trabalha. Não sei como é o nome daquilo lá. Não sei se é fábrica. Eu sei que ela está na carreira científica. E ela precisa também ter os elementos pra conseguir fazer os experimentos lá. Eu acho estranho, porque devia ter tudo lá, né? Talvez eu pudesse ter arrumado no computador. Não sei, pedindo ervas iniciais. Não sei. Coisa assim. Talvez eu podia ter conseguido dessa forma. Mas não tinha muito tempo. Bom, agora o Fábio vai fazer a lição de casa dele. Rapidinho, pra não ficar atrasado na escola. Vou botar eles pra dormir. E amanhã será um novo dia. Bom, galera. Se vocês curtiram aí, deixa aquele like maroto. Faça comentários. E compartilhe o vídeo nas redes sociais. Porque isso ajuda bastante mesmo na divulgação do canal, ok? Um super beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau, galera.